Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Os chamados jornalões da República Brasileira já se mostram profundamente decepcionados com as escolhas de Lula, com a formação do Ministério de Lula. A gente vai falar já já sobre essa composição lastimável que mostra um certo radicalismo do petista e um descumprimento total de suas promessas frente ao povo brasileiro e frente àqueles políticos de outros partidos que ajudaram a elegê-lo. Primeiro de tudo, o seguinte, ele disse à população brasileira durante a campanha que se fosse eleito para um terceiro mandato, não iria trazer de volta elementos do PT que haviam se envolvido em escândalos, sido processados e condenados em escândalos durante as gestões petistas de Lula e Dilma. Essa aí foi uma das promessas. A outra foi que durante o segundo turno, para tentar derrotar, como de fato supostamente conseguiram, de acordo com o resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral, derrotar o presidente Jair Bolsonaro, formar uma frente ampla, que não seria uma frente ampla de esquerda, seria uma frente ampla democrática. Só que o que a gente está vendo é uma frente ampla do PT, uma frente ampla do radicalismo petista que está completamente de volta, com elementos condenados, com elementos que ou são condenados ou já foram denunciados e são processados a mais de 5 mil processos envolvendo os elementos que participaram da transição. E os que participam diretamente do governo, ou que participarão diretamente do governo, que já foram anunciados como ministros, mais de 2 mil processos eles respondem, juntando tudo o que eles respondem. Agora, os dois jornais são o seguinte, o jornal Folha de São Paulo fez um editorial se mostrando profundamente decepcionado com as atitudes primeiras do presidente supostamente eleito, Luiz Inácio da Silva Lula, inclusive e principalmente por conta da indicação de Haddad para o Ministério da Economia. Isso aí gerou uma situação de profundo descrédito, de profundo abalo na economia do país, a Bolsa sofreu uma desvalorização, o dólar teve uma alta, quer dizer, o dólar quando ele desvaloriza o real frente ao dólar, o dólar sobe porque a boiada brasileira desce. Então, isso foi o que disse o jornal Folha de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo se mostrou absolutamente decepcionado. O que é absolutamente? Absolutamente é totalmente, não existe mais nenhum tipo de escape para cima, quer dizer, é o limite, você chegou ao teto, ao absoluto e decepção profunda, quer dizer, você tem um desgosto profundo com as atitudes do presidente. O Estado de São Paulo chama de radicalismo petista de volta ao centro do poder no Brasil. Uma coisa que não estava nos planos de ninguém, nem mesmo do próprio Estado de São Paulo, nem mesmo da Folha de São Paulo, que apoiaram a candidatura de Lula. Foram jornais que, inclusive a Folha de São Paulo nem tanto, mas o jornal Estado de São Paulo é um jornal que tem uma tradição de mais de um século e, de repente, se deixaram enganar dessa maneira, o Estado de São Paulo é um jornal que tem uma tradição. Como é que um jornal com essa tradição se deixa enganar por um elemento que não engana mais ninguém? Quer dizer, as pessoas que apoiaram Lula, elas não apoiaram Lula por não saberem. Elas apoiaram exatamente por saberem, porque elas queriam de volta esse caos ao Brasil, porque elas ganham com o caos, elas ganham em cima da desgraça da grande maioria do povo brasileiro. Pessoal, e depois eu vou fazer um vídeo falando somente sobre os processos respondidos pelos elementos que irão compor o governo do meliante, o governo do suposto presidente eleito, Luiz Inácio da Silva Lula, tá bom? Então recebo o meu abraço fraterno, o meu agradecimento sincero e vamos adiante. Tony Rodrigues, além da notícia. Tchau.